Telegram Bots, entre nessa onda e quem apresenta sou eu, só que eu não vou ficar tirando foto minha, tirando selfie aqui, estou palestrando, se vocês quiserem fotografar à vontade aí fico feliz, por conta de fotografar e tudo, e comentar, acho que a galera faz nas redes sociais do material que a gente contribui, que a gente ganha alguns comentários como esse, e motiva cada vez mais a gente apresentar conteúdo, principalmente focado em software livre, que é o que eu sou apaixonado para toda a comunidade, para quem não sabe, boa parte dos palestrantes do Fisli são voluntários, a gente não recebe nada para estar aqui palestrando, saiu do meu bolso para eu estar palestrando aqui, isso é algo que talvez é algo para se discutir com a Associação de Software Livre, se realmente tem que ser dessa forma, mas aí é papo para outra conversa, não para essa palestra, e por conta dessas fotos que a gente ganha coisas como essa foto que eu ganhei uma vez, tiraram a minha no evento, nem sabia que tiraram, depois que fui ver no Twitter, caramba, que maneiro, meus elefantinhos ali, minha coleção, tem alguns aí. Quem sou eu? Trabalho com PHP desde 2003, comecei no PHP 4, eu comecei no PHP 4, sou amante de Software Livre, de Open Source, estou palestrando em diversos eventos pelo Brasil, já palestrei algumas vezes aqui em Porto Alegre, em São Paulo, em Fortaleza, Distrito Federal, Bahia e por aí vai, em São Paulo foram várias. Para quem trabalha com PHP, fica a dica que em dezembro vai rolar aqui no Rio Grande do Sul a PHP Conference Brasil, que é um dos maiores, talvez ainda o maior evento de PHP aqui no Brasil. Vai ser lá na PUC, na PUC não, no PUC a gente está, vai ser no Senac. Em dezembro, normalmente é o primeiro final de semana de dezembro. Também vem palestrante do Brasil inteiro e, pelo menos até a última edição, sempre teve palestrante internacional, é o evento que a gente encontra figuras como, por exemplo, o Rasmus Rolerdorf, que é o cara que criou o PHP. Ele já palestrou na PHP Conference Brasil e diversos outros ícones do PHP que a gente encontra nesse evento. Sou Zen Certified Engineer, para quem ainda não tem certificação. Alguém tem certificação PHP aqui na sala? Ninguém. É, porque no Brasil tem só 518 pessoas que têm certificação da Zend. Isso eu não vejo como um orgulho para mim, eu quero que mais pessoas tirem certificação, porque isso é vantagem para cada um de vocês. Vocês chegam, por exemplo, num processo coletivo e apresentam, pô, eu sou certificado pela Zend, que é empresa que desenvolve o PHP, eu tirei a certificação, eu sou um profissional certificado. Então, tem uma instituição que garante o conhecimento que eu tenho e tudo. Trabalho também, está aqui embaixo, da Alision Tech, a empresa que eu trabalho, e isso ajuda bastante na prospecção de clientes, porque você, quando trabalha com a gente lá da Alision Tech, quando você usa a gente para trazer alguma solução focada em software livre para a empresa onde vocês trabalham, vocês vão estar trabalhando com profissionais certificados. Hoje a gente tem dois profissionais certificados. Sou coordenador também da comunidade PHP Rio, que é a comunidade de desenvolvedores PHP do Rio de Janeiro. Hoje a gente está com, acredito que, 2 mil pessoas no meetup.com, que é uma das grandes plataformas de eventos aí, que as comunidades costumam utilizar. Isso representa, nada mais nada menos que a quinta maior comunidade no meetup.com, no Rio de Janeiro. Mas não só a comunidade de tecnologia como um todo, eventos de empreendedorismo, seja lá o que for, a quinta maior é o PHP Rio. A gente tem o nosso grupo no Telegram, está aí também. Vocês podem entrar no nosso grupo do Telegram, não é exclusivo para quem é do Rio de Janeiro, fica à vontade aí, entrar para falar, movimentar e tudo. Ah, beleza, mas não sei nada de PHP, estou aprendendo ainda, estou começando no mercado de tecnologia. Entra lá que a galera está doida para te ajudar a crescer. Inclusive, para as mulheres que estão aqui no grupo, lá no PHP Rio, a gente tem uma iniciativa para inspirar vocês também, que é o PHP Woman RJ. A Daiane, que está aqui comigo, ela está à frente do PHP Woman RJ, que é a comunidade de mulheres que trabalham com o PHP no Rio de Janeiro. E, uma vez a cada 15 dias, o PHP Woman RJ está dando um curso de PHP gratuito para mulheres. É bem interessante a iniciativa. Eu sou diretor de tecnologia na Lisión Tech. É uma cooperativa focada 100% em software livre. Nas redes sociais, eu não coloquei o nome de cada uma delas aqui, porque quem já conhece as redes sociais, é só entrar em cada uma delas aí, que vocês, pelo ícone, já reconhecem. Quem tiver alguma dúvida de alguma, é só me perguntar. Opa! É para baixo. Estou me acostumando com esse software de apresentação aqui que eu estou usando. A Lisión Tech é uma cooperativa de trabalho com um modelo de gestão completamente democrático, seguro e eficiente, composta por profissionais de TI altamente qualificados e experientes no mercado. Precisamos apenas por apresentar vantagens, tanto para o cooperado, como para as empresas parceiras e sempre focando em software livre. Temos profissionais que são 100% focados na comunidade, trabalham com software livre. Mas, beleza. Eu não vou falar da Lisión Tech agora. Vim aqui para falar de Telegram Bots, que é o que interessa. O que a gente vai falar? Conhecendo o Telegram, para quem não conhece ainda, e para quem já conhece, conhecendo um pouco mais. Acredito que deve ter algum slide aqui, que deve ter alguma novidade para quem já conhece. Vou falar da API de Bots, como ela funciona. A API de Client, vou dar uma pixelada rápida. Como criar um bot para Telegram. Como é que um bot funciona, as possíveis integrações que podem ser feitas. E os resultados a serem esperados nessa palestra, que todos aqui conheçam o Telegram, que é uma ferramenta livre. A API dele é livre para consumo. O source da API não é livre. Mas a API é aberta. Os clients do Telegram são open source também. Se você quiser pegar o client para Android, que alguns já devem ter instalado agora. Ele é software livre. Está lá no GitHub do Telegram. Inclusive, tem um fork do client para Android nacional, que os caras brasileiros usam a parada toda. Pegaram o Telegram que é azul, os tons de azul, colocaram ele verde e amarelo e chamaram de zap zap. Se vocês buscarem um Telegram por zap zap, no Telegram na Play Store, por zap zap, vocês encontram o Telegram lá também. É uma bosta. Instalei um Telegram de verdade, que é o client oficial lá. É um ícone de um aviãozinho. E conhecendo um pouquinho dos recursos da API de bots, vou apresentar alguns aqui para vocês. Saber os passos básicos para a criação de um bot. Mas beleza, vamos lá. Estou falando, falando, falando. Mas o que é o Telegram? Ele é um aplicativo de mensagens com foco em velocidade e segurança. Todas as conversas são criptografadas independente do tipo de conversa. Ou seja, aquilo que aconteceu há um tempo atrás aqui no Brasil, de chegarem para o WhatsApp. Eu quero os dados de vocês. Me dê os dados dos clientes que estão utilizando o WhatsApp. Não, a gente não vai dar. Passou um tempinho e vocês viram que parou de falar do WhatsApp dar informações para o governo. Provavelmente, o governo fez algum acordo com o Facebook, que é a empresa que está por trás do WhatsApp, para poder ceder esses dados para o governo. O Telegram, recentemente, coisa de uns três ou quatro meses atrás, é um software que foi criado na Rússia, não está mais na Rússia, ele está espalhado pelo mundo inteiro, os servidores do Telegram. Mas, o governo russo chegou para o cara que criou o Telegram e falou, olha, eu quero os dados dos usuários. Eu quero ter acesso a informações dos usuários. O cara que criou o Telegram simplesmente falou, eu não vou dar nada para ninguém. Então, isso foi um caos na Rússia. Esqueci até de botar algumas fotos aqui mostrando isso. Eles foram mais de 10 mil pessoas em manifestações nas ruas da Rússia, por conta da proibição do uso do Telegram lá na Rússia. Então, ele é bem utilizado fora do país, inclusive dentro do país. O PHP Rio, por exemplo, a gente está com mais de 700 pessoas no nosso grupo do Telegram. Tem um grupo PHP Brasil que tem mais de 2 mil pessoas. Então, é tudo completamente criptografado. Eu tenho um lado da moeda que não é tão legal de se comentar, mas grupos terroristas acabam utilizando muito o Telegram por conta da criptografia. Não tem como os governos pegarem os dados que estão passando pelo Telegram. É praticamente uma deep web, se a gente para para pensar um pouquinho mais. Em 19 de dezembro de 2013, o criador do Telegram, Pavel Turov, ele anunciou que iria dar 200 mil dólares, uma quantia, na verdade ele deu isso em bitcoins, ofertou isso em bitcoins, para quem conseguisse quebrar a criptografia do Telegram. Tipo o main-the-middle, que você está se comunicando, eu estou me comunicando com ela ali, e alguém chega aqui no meio do caminho e está escutando a nossa conversa e sabe tudo o que eu estou falando, porque a gente está falando em português. O Telegram utiliza um protocolo de criptografia que foi desenvolvido justamente para o Telegram, mas é um protocolo aberto, que é o MT Proto. Só que o criador do Telegram desafiou a galera a quebrar esse protocolo de criptografia em 2013. Até hoje, ninguém conseguiu quebrar. Quem quiser ganhar 300 mil dólares e quiser brincar um pouquinho, aí está o convite. O desafio está feito e ninguém consegue quebrar esse protocolo de criptografia do Telegram e interceptar a comunicação do Telegram. Ele é uma solução 100% baseada na nuvem. Você pode acessar o Telegram com uma única conta de diversos devices diferentes. Não tem aquele negócio do concorrente de você tem que estar com o seu celular ligado para você utilizar. Você desliga o seu celular e esquece que o celular existe. Está trabalhando, está lá no computador, você pode estar no cliente do Telegram, do desktop e utilizar. Ah, mas eu uso muito servidor, estou conectado o tempo inteiro no servidor, no terminal e tudo mais. Tem cliente para terminal também, para ter o Telegram CLI. Você consegue utilizar o Telegram no terminal do Linux também. Tem cliente para iOS, para Android, para Windows Phone, blá, 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 blá. Tem coisa para caramba. E é tudo na nuvem. Você não tem um problema de ter falta de sincronismo entre as informações. O que você manda aqui e automaticamente você vê em um outro cliente que você tem o Telegram instalado. Ele tem uma criptografia cliente-servidor, como eu já comentei. As mensagens, elas podem ser programadas para se autodestruir em chats secretos. Isso aqui também é um outro recurso que é criptografia cliente-servidor, mas também tem um outro recurso de criptografia que é a P2P, que são chats secretos do Telegram. Eu posso, por exemplo, iniciar uma conversa com você usando o Telegram e a troca de mensagens ela vai ser sempre diretamente entre nós dois. Você só recebe a mensagem quando você estiver online porque ela não passa pelo servidor, ela vai direto para você. Ela faz uma conexão P2P. E você pode, nessas mensagens P2P, programar para elas se autodestruírem. Isso é válido para quê? Eu estou mandando uma senha para alguém. A senha não tem que ficar no meu sistema de chat. Eu programo para aquela senha se autodestruir. Super útil para isso. Ele permite o envio de arquivo de qualquer formato e tamanho também. Até um giga e meio de arquivos vocês podem compartilhar. Não é o máximo que eu posso compartilhar, mas é por arquivo. Eu posso mandar vários arquivos de um giga e meio para vocês e show. vocês só vão baixar se vocês programarem para baixar. Se não quiser baixar automático, não baixe. Então, vocês já podem imaginar o uso que a galera faz do Telegram também para outras coisas que não sejam tão saudáveis. Para a troca de arquivos e tudo. É legal para grupos de faculdade também. Você quer trocar arquivos na faculdade, um áudio da aula de sei lá quantos megas, você manda o áudio lá, o vídeo da aula. Ele não tem limite nenhum de compartilhamento de arquivos. fotos e vídeos podem ser enviados de forma otimizada, mas também podem ser enviados como arquivos binários normalmente, que aí não tem compressão. Se você é fotógrafo e quer mandar a foto original, você pode mandar a foto original para a pessoa. Ela não é compactada. Aqui tem um dado interessante. O concorrente tem grupos de até 255 pessoas, contando comigo, dele é dos 56. mas no Telegram você pode ter grupos de até 100 mil pessoas. Num único grupo. Isso é um absurdo. Eu nunca vi um grupo tão grande desse jeito. Mas é possível. Ele é focado 100% na comunicação textual. Então, para trocar mensagem de texto, eu não vi até hoje solução melhor. Principalmente por ter uma API que é livre, ter um client que é livre. Você tem a possibilidade de criação de grupos especiais, que são chamados canais. É um broadcast de dados. Você pode, por exemplo, na empresa de vocês, criar um canal de avisos para poder mandar informação para os funcionários da empresa. Na Lision Tech, a solução de comunicação que utiliza internamente é o Telegram. Então, tem um canal de avisos onde a gente posta as notificações de todo mundo, precisa receber notificação. Está sempre mandando por lá. É útil também para você usar como um storage. Você quer armazenar um bloco de notas seu. Você pode criar um canal e armazenar os seus dados de algum canal lá, de alguma temática específica. Apesar de que o Telegram já tem uma solução que você manda mensagem para você mesmo, para você fazer isso. Mas dá para fazer também usando os canais, que é bem interessante. Criação de links para que as pessoas possam participar de um grupo. Você pode criar o teu grupo, você cria o link e compartilha nas redes sociais. Isso é super útil para divulgar o nome da empresa de vocês, divulgar o perfil, o grupo da comunidade que vocês fazem parte, o link do grupo da faculdade para as outras pessoas. Você consegue divulgar o teu negócio em outras redes sociais sem nenhum problema. Ele tem a possibilidade de restringir os poderes de acesso para os novos administradores. Se você quer botar um administrador que ele não tem permissão de adicionar novos administradores, é tranquilo de fazer isso. Se você quer botar um administrador que ele não pode deletar mensagens, no Telegram você pode deletar mensagens. Você pode editar uma mensagem que você enviou. Você mudou uma mensagem com um montante de texto errado, trocou uma letra lá. E no concorrente você bota outra mensagem com um asterisco do lado, um montão de coisa, aquele malabarismo todo. No Telegram você toca na mensagem de editar, pronto. Você trocou o texto da mensagem. Se você mandou uma foto errada também com um relatório da tua empresa ou de alguma pesquisa que você estava fazendo com dados errados, caramba, e agora? Vou ter que deletar a mensagem? Não, você pode editar e trocar a imagem da mensagem que você enviou. Tranquilamente. E você pode delegar esses poderes aos administradores. Um problema em grandes grupos, grupos de até 100 mil pessoas, você precisa ter pessoas que podem, você precisa ter a possibilidade de banir usuários. Então, você pode banir usuários de uma forma seletiva por um tempo específico. Você pode definir que você vai banir o usuário por uma semana, que está aqui de exemplo. Proibir os usuários de mandarem links para o grupo e por aí vai. Show. Ele tem clientes para várias plataformas, como eu já comentei. notificações, quando são desativadas, são desativadas de verdade, porque tem um outro cliente que fica copiando tudo que o Telegram implementa. Quando você... Não, eu não quero mais essa notificação. Descarta. Daqui a pouco ela aparece de novo para você. Mas eu não quero. Descarta. Aparece de novo. Eu quero. Chega. Aqui no Telegram, não. Você descartou aquela notificação, ela não aparece de novo. É tranquilo. Você pode criar o nome de usuário se vocês forem no Telegram e procurarem por Vitor Matos, lá na lupazinha, tudo junto. Vocês vão me encontrar. É como se fosse um e-mail teu. Você pode divulgar no cartão de visitas. Inclusive, o cartão de visita na nossa Alizantec tem o meu arroba do Telegram lá para as pessoas me encontrarem pelo Telegram. O link para a comunicação é telegram.me barra o teu nome de usuário. ou então uma versão mais simples que é t.me barra o nome de usuário ou então barra o arroba do grupo que vocês estão criando. Por exemplo, PHP Rio. É barra PHP Rio. Você tem a privacidade de não precisar dar o teu número para as pessoas. Isso é o maior inconveniente. Você entra num grupo de outros clientes desse tipo, você vê o telefone de todo mundo. No Telegram você não vê o telefone de ninguém. É a privacidade também. Isso é super importante. Ele tem uma API que é completamente aberta para uso. Ela implementa um protocolo chamado MT Proto que é você faz o que quiser do uso desse protocolo. A possibilidade também de criação de bots que é o foco da palestra. Você pode receber instruções e dialogar com os usuários a partir de um bot. A API de bot era 100% aberta. Tem uma coleção de bots que é a StoryBot. Mais à frente eu vou apresentar um slide exclusivo sobre ela. Implementação básica de Markdown. Você pode selecionar um texto no cliente para desktop e para mobile. Clicou com o botão ali ou então segurou o texto e ele te dá um menu para você botar em negrito e tal. Super fácil. Então usando o Markdown para quem é mais amante de programação dá para fazer com o Markdown. Recentemente o Telegram implementou um negócio bem legal que é Two-Factor Authentication. Você consegue colocar o login no site de vocês para ser feito através do Telegram. Igual como tem lá. Faça o login utilizando o seu Google Account. Faça o login utilizando o seu Facebook Account. Microsoft Account. Por aí vai. GitHub. Também tem Telegram. Agora também é possível. Você bota o seu número de telefone e você consegue fazer autenticação na tua aplicação usando o Telegram. Isso é bem recente. Isso também foi lançado ano passado. Não é tão recente assim. Ele tem integração com o sistema de pagamentos por meio de uma API. Não é qualquer sistema de pagamento que está implementado mas tem mais de 100 gateways de pagamento lá que já podem ser utilizados. Para que serve isso? Eu tenho um e-commerce e eu quero vender os produtos do meu e-commerce usando o Telegram. Então tem como o usuário do teu e-commerce importar os dados de cartão sem passar pela tua aplicação. Vai passar pelo gator de pagamento e você consegue fazer o pagamento de boa na tua aplicação. Aqui está um exemplo do sistema de pagamento. Clicar em pagar. Carregando. Show. Comprou. Simples assim. Aparece só você bota um botãozinho ali clicou aparecem os dados do produto aqui já está preenchido os dados de pagamento e bem rápido você consegue fazer uma uma compra no bot de vocês. Mas vamos lá o que é um chatbot? Estou falando de Telegram mas o objetivo é chatbots. Em português é basicamente bot chat bate-papo tradução literal e bot é um robô. E como todos os dias diram chatbots é um robô que vai rodar dentro do chat. Mas com chatbots a gente consegue substituir os aplicativos? Bom a gente consegue ter uma interface super simples para trabalhar com chatbots você não tem que programar uma interface web toda rebuscada. A interface é mais simples mais ágil mais próxima dos usuários. Você consegue ter uma integração muito mais rápida porque o usuário está trocando uma ideia aqui com alguém da plateia olha esse produto aqui manda um produto para você curtir quero comprar compra ali direto pelo aplicativo de mensagem instantânea você já consegue fazer uma compra ou receber uma notificação você tem uma proximidade muito maior com o usuário proporciona uma interação natural com humanos porque você está você pode colocar uma inteligência artificial por trás de um chatbot não necessariamente todo chatbot tem por trás uma inteligência artificial pessoas usam mais outro motivo que está levando os chatbots a meio que substituir algumas aplicações é que pessoas estão utilizando muito mais os aplicativos de mensagem instantânea do que instalando aplicativos nos seus celulares a galera que usa o whatsapp passa por um problema grave que é a falta de espaço no celular quanto mais o whatsapp você usa menos espaço você tem com o telegram você não tem isso porque por ele ser 100% cloud você pode programar para ele ir limpando o cache do teu celular automaticamente por exemplo a cada uma semana ele limpa o cache então não vai ocupar espaço nunca no teu celular então quanto mais pessoas tem sempre mais pessoas utilizando aqui tem uma uma tendência normal que a galera utiliza muito o computador migrou para smartphone usando o smartphone vai utilizar o sistema de mensagem instantânea a galera que utiliza muito o website começa a ver que tem os apps para aqueles websites e depois descobre que tem os os bots então assim é uma migração que acaba acontecendo as pessoas tem utilizado bastante chatbots mas o que que a gente pode fazer mais com chatbots sistema de notificação para a aplicação 27 integração com outros serviços a gente pode por exemplo lá na Lise on Tech a gente tem integração um grupo específico de desenvolvimento a gente tem integração com o github que a gente recebe automaticamente notificações de comits que foram feitos dá para fazer você pela própria interface do telegram fazer comentário no commit numa issue ou alguma coisa do tipo você pode fazer integração com outras ferramentas que tem um api o trelo qualquer coisa que tem api você consegue integrar com o telegram tranquilamente você pode receber pagamentos dos usuários utilizando o cartão criação de ferramentas completamente customizadas porque tem vários elementos visuais que você pode utilizar para a interface das aplicações utilizando telegram pode inclusive fazer jogos e aplicações utilizando html5 no telegram os joguinhos do telegram são bem interessantes não são aqueles jogos que jogos cheios de gráficos maneiros mas um básico de usabilidade você consegue fazer no telegram por exemplo aquele 2048 tem um maneirinho no telegram igual ao 2048 falando em interface esses aqui são alguns dos elementos visuais que podem ser utilizados a gente tem os teclados teclado numérico aqui você pode colocar o que você quiser pode colocar um emoji e tal o falecido ele falou que as aplicações elas precisam ter uma interface e botões otimizados para ela o telegram ele permite exatamente isso isso ele falou em 2007 o telegram tem acho que 5 ou 6 anos mais ou menos de existência a gente pode utilizar chatbots também para fazer coleta de leads no nosso site você pode colocar um midget no site de vocês para fazer a comunicação do usuário se comunicar com chatbot via telegram isso é viável de se fazer porque a API é completamente aberta nunca cheguei a fazer coleta de leads em sites diretamente mas é super possível de ser feito a gente pode integrar com serviços e times por exemplo tem client para gmail para twitter para um montão de coisa você pode publicar no twitter usando telegram beleza como que a gente pode se comunicar com chatbots custom keyboards a gente pode criar teclados customizados aqui eu botei dois exemplos aqui já está com os emojis que podem ser colocados aí para atrair o usuário um pouquinho inline keyboards inline keyboards esse teclado ele aparece no meio da mensagem mesmo você recebeu uma mensagem com um botão ali que você pode interagir com aquele botão esse daqui é o é o shopbot é um bot que o telegram criou para te dar um exemplo de como gerar interface de pagamento vocês podem até experimentar aí só buscar lá no shopbot esse é arroba music aqui ele serve para você fazer busca de música clássica ele tem uma paginação aqui embaixo tem uma paginação aqui que vocês podem utilizar aqui o o bot do do gmail para vocês fazerem envio de e-mail pelo telegram meu gmail está ocupando espaço no celular desistala o gmail e usa só por bot vai ter um pouquinho de trabalho de começar a filtrar os e-mails para você visualizar uma única lista que senão vai pipocar todos os expans ali num lugar só você começa a jogar os expans para uma lista à parte e daqui a pouco vocês conseguem usar tranquilo tem a ideia dos inline bots que você coloca o arroba do bot e a mensagem você consegue fazer uma busca clicou ali o gif você pode fazer busca de gifs enviar gifs para as pessoas tem o arroba music você pode buscar por músicas clicou ali ele envia a música para a pessoa a pessoa já pode ouvir a música no telegram full square você pode fazer busca no full square usando a busca inline também para mandar algum estabelecimento para alguém busca de filmes usando imdb busca de imagens e por aí vai e bot mais que vocês quiserem criar vocês podem criar usando o inline search inline query aqui alguns exemplos que eu coloquei lá na naquele gif anterior outra forma de se comunicar com bots é utilizando comandos você pode definir comandos ficou feio você pode definir comandos bota barra aí o nome do comando barra start para iniciar o bot barra help as ajudas do bot aqui tem dois prints de dois bots aqui é para fazer votação isso aqui a gente usa bastante na Lisão Tech também para poder fazer o nosso processo a nossa forma de definir o processo dentro da Lisão Tech é utilizando RFC a galera aqui já deve conhecer para fazer votação das RFCs a gente utiliza um bot do Telegram bota lá RFC para votação e a galera diz curtir não curtir e por aí vai a gente consegue tranquilamente fazer uma votação no Telegram pode ser uma votação aberta uma votação fechada e por aí vai voto secreto ou voto aberto fica à vontade outra forma de se comunicar com bots é utilizando deep links deep links é um link que você coloca em algum local com algumas informações específicas para você conseguir fazer o tracking daquele usuário aqui está o exemplo do bot do Youtube volta volta não quero ver o vídeo todo não aqui você bota ali o arroba do bot vai arroba do bot entrar fazer login no Youtube ele vai te dar o login o link para você fazer o login joga para a página do Youtube depois que você permite você está logado no bot usando o Youtube então você pode utilizar o alfa de qualquer serviço que tenha o alfa para poder fazer login usando o Telegram mas beleza vamos avançar um pouquinho mais nosso tempo é curto criando o bot como é que a gente faz realmente para criar um bot utilizando o Telegram simples você abre o bloco de notas digita o teu texto olá computador faça um bot para mim com telas bonitas que seja rápido que entregue com minha aplicação e tenha inteligência artificial beijos e acabou um abraço não é tão simples assim de se fazer um bot mas não é um bicho de sete cabeças a interface é muito mais amigável é bem resumida a gente não tem que ficar se preocupando com o CSS da interface gráfica menos uma dor de cabeça para criar bots a gente utiliza o primeiro passo é o Botfather o Botfather é o cara que te dá o token de acesso para a API de bots do Telegram você encontra lá o Botfather ele inicia uma conversa com o bot do Botfather você manda o comando barranilbot ele tem um barra help te dando todos os comandos que podem ser feitos informa o nome do teu bot o username dele que é o arroba do teu bot que você vai dar para as pessoas sempre tem que terminar com o bot o bot que você está criando só os bots oficiais tipo esse Botfather ele não tem o bot no final e o bot já vai te dar o token de acesso depois disso com o token de acesso você já pode se conectar a API de bots e consumir ela de boa é só isso basicamente para a criação de bots você aqui você já tem a chave de acesso aí já pode começar a brincar mas como é que funciona realmente a integração da API da minha aplicação com o Telegram e tudo mais tem duas formas uma forma utilizando o webhook essa é a forma que eu mais recomendo de uso da API de bots o que é uma webhook você vai ter um servidor teu rodando com a aplicação web normal que vai receber requisições post da API do Telegram ele vai estar exposto na internet isso aberto você pode botar restrições para só responder se via do Telegram especificamente para você evitar de ter ataque ao teu servidor mas o usuário do bot ele não sabe bem qual é o servidor isso já é uma segurança mágica que você tem o usuário ele manda uma mensagem conversando com o bot ali no Telegram o Telegram pega essa mensagem ele faz o envio dessa mensagem para o teu servidor o teu servidor processa aquela mensagem e devolve para o Telegram a resposta que tem que dar para o usuário e o Telegram devolve aquela resposta para o usuário basicamente o funcionamento de uma webhook é essa aí aqui no Botsfather tem um dos passos da configuração que você informa qual é a URL da webhook que você vai utilizar tem um endpoint na pay que faz isso corrigindo tem um endpoint na pay de bot que você diz qual é a tua webhook opa para cá a outra forma é utilizando o pooling essa imagem dá para enxergar achei que não fosse dar pooling o que é você tem o usuário aqui está o servidor com o teu código ele fica o tempo inteiro chamando esse método get updates no get updates ele vai te retornar as mensagens que foram enviadas para o bot não teve mensagem nenhuma enviada para o bot ok get updates de novo não tem nada get updates nada o pooling nada mais é do que o teu servidor ficar o tempo inteiro bombardeando o servidor do Telegram para saber tem mensagem tem mensagem tem mensagem tem mensagem tem mensagem para algumas soluções é válido utilizar não o pooling mas não utilizar o webhook por exemplo você quer fazer um bot que a única coisa que ele faz é fazer envio de mensagens eu não estou nem aí para a mensagem que o bot vai receber então você não precisa nem configurar o webhook você só se conecta coloca o token na tua API e faz o envio da mensagem e a programação eu quero ver código tem boa parte aqui da galera trabalha com desenvolvimento já e a gente quer ver código em qual ligagem que a gente vai desenvolver bom trabalho com PHP mais de 83% da web é feito em PHP desculpa a galera que trabalha com outras linguagens mas mais de 83% da web é PHP qual que é tu acessou um site agora 83% de chance desse site ser feito em PHP essas informações aqui são extraídas da W3Tech tem os mecanismos de busca normais a W3Tech ele tem um mecanismo de busca que faz uma análise para saber identificar qual é a linguagem que está rodando no back-end do meu servidor por exemplo uma aplicação em Java tu vai ter uma extensão lá .jsp uma em outras linguagens você tem extensões diferentes você tem dados de cookie você tem dados de sistemas de CMS e por aí vai que dá para ter framework que você está utilizando tudo isso gera alguns rastros na comunicação entre cliente e servidor que dá para você identificar qual é a linguagem então de todos os sites que podem ser identificados essa é a quantidade de bots de sites que trabalham com PHP beleza já que a gente está falando de PHP a gente precisa utilizar algum framework não tem necessidade para você trabalhar com API de bots basicamente é você fazer uma requisição pode ser por get pode ser por post tem várias formas de você fazer essa requisição ele é até flexível em relação a isso a mesma forma mesma requisição que você faz utilizando o post você também pode fazer ela utilizando o get por exemplo send message a limitação é que você tem a quantidade de caracteres da URL que é pequena mas o ideal é sempre utilizar o post eu recomendo essa biblioteca que ela é muito boa é o telegram bot API se vocês buscarem lá quem trabalha com PHP buscar lá no Package você se consegue encontrar é uma solução bem legal aqui está um exemplo de Olá Mundo usando essa biblioteca o que a gente fez aqui instanciou uma classe orientação objeto passou o token do passou o token você obtém a resposta show aqui envio de mensagem quero mandar uma mensagem para o meu bot send message a mensagem e para qual chat que vai aquela mensagem show aqui a gente tem o ID de resposta da mensagem a gente também pode fazer bots integrando com um processador de linguagem natural o que é isso? é você colocar um pouquinho de inteligência por trás do teu bot aqui eu botei exemplo de alguns processadores de linguagem natural você pode desenvolver o teu próprio utilizar alguma lib que seja software livre inclusive aqui são as soluções cloud para poder fazer isso como é que eu faço para divulgar o meu bot? bots exclusivos para Telegram você tem o storybots.me que é uma loja de bots você pode buscar não são bots pagos são gratuitos tem vários bots lá que você pode encontrar como é que eu faço para divulgar como é que eu faço para divulgar o meu bot também outro ponto é o botslist.co esse site aqui ele é agnóstico em relação a a plataforma de de bot aqui a gente tem android e-mail slack sms telegram facebook mensage para web e não tem whatsapp porque whatsapp não tem bot é um lixo aquela porcaria de aplicativo mas aí fica aquele outro questionamento os meus colegas de trabalho não utilizam Telegram o grupo da família não utiliza Telegram eu cheguei no celular da minha mãe instalei o Telegram ela usa aí agora mandei caramba o whatsapp está azul fui na barra lá botei para ela usar e ela nem percebeu a diferença porque a interface é bem parecida e ela até fala caramba o whatsapp está funcionando legal está bonito é porque na verdade nem o whatsapp é o Telegram então é só eu divulgar aí faz a galera utilizar instala ah não tem espaço para instalar o Telegram no meu celular o Telegram funciona também com o pwa que é o progressivo web app vocês acessam web.telegram.org vai lá no menu do browser do celular adicionar atalho de trabalho ele vai criar um atalho com o ícone do Telegram quando você abre ele abre full screen então vocês conseguem utilizar o Telegram sem precisar instalar o Telegram no computador no celular é super útil até para quem não tem espaço bom já viu o aviso ali da placa já estava acabando fiquei preocupado deu uma acelerada aqui no final já estava no finalzinho é isso aí pessoal momento das perguntas está aí meu e-mail meu LinkedIn e-mail corporativo e quem tiver perguntas perguntas caraca só tem fera aqui então a galera está com medo de perguntar precisa ter medo não pergunta aí a gente tem 15 minutos lá no comecinho você falou que ele era criptografado eu sempre soube que era só se você iniciava conversa secreta isso se eu não iniciar ele não criptografa está aberto então tem duas formas de criptografia no Telegram uma é na conversa normal que aí a conversa vai passar pelos servidores do Telegram e a outra é a conversa de ponto a ponto a conversa de ponto a ponto as duas são criptografadas a diferença é que a de ponto a ponto não passa pelos servidores do Telegram basicamente é isso mas toda conversa no Telegram é criptografada utilizando o MT Proto inclusive tem uma implementação do MT Proto em PHP quem quiser fazer um client ou utilizar os recursos como se fosse um usuário do Telegram vocês podem fazer isso utilizando a Madeline Proto que é uma implementação uma lib em PHP para você consumir a API de client do Telegram é super simples de utilizar já fiz alguns por request lá para eles e tudo mais alguém opa achou ali atrás mais uma dúvida do Telegram ponto a ponto esse que não vai bate no servidor e volta se tiver sem saída de internet for uma rede local ele tem esse funcionamento ou não não ele é ele é 100% cloud ele não não tem como você instalar um servidor de Telegram na tua rede tranquilo então aqui eu vi uma outra solução parecida que fazia até por bluetooth e por mac direto interna aí se você quiser fazer uma comunicação interna eu te indico passar no stand ali da galera da Rocket Chat é uma solução brasileira 100% software livre não só na API mas também o servidor inteiro você pode instalar um servidor do Rocket Chat dentro da tua infra para fazer a comunicação interna da tua empresa Oi e dá para integrar com o Telegram também com o bot você desenvolve um bot para a Telegram desenvolve um bot para o Rocket Chat o mesmo bot pode ter se comunicar com amplas as plataformas mais alguém aqui na frente mais um tem tempo aí para perguntar tá tranquilo tem aqui aqui na frente um tempo atrás eu estava brincando um pouco com o bot e aí um dilema que a gente chegou era como você ter um bot que está presente em um grupo e você poder realizar ações baseadas na conversa do grupo porque tinha toda uma questão de permissão de acesso eu poderia às vezes por exemplo se eu chamasse o bot diretamente e passasse uma mensagem para ele aí ele ia processar aquela mensagem e interpretar e fazer ações mas a gente ficou um pouco naquele impasse que um pouco do que a gente queria envolveria o bot estar constantemente escutando a conversa de todo mundo no grupo para poder gerar uma ação ou outra aí assim eu não sei em que ponto que está hoje isso de restrições mas também é uma questão a ser debatida porque obviamente se você está em um grupo que tem um bot que tem acesso a todas as suas conversas você começa a gerar questões de privacidade também de onde está sendo processado isso e assim vai porque na verdade uma coisa que eu até tenho um pouco receio quando eu entro na loja de bots e vejo tanto de coisa é que às vezes eu saio instalando os negócios e aí daqui a pouco eu vejo cara para onde que as minhas conversas estão indo eu pode ter tudo que é tipo ótima questão a se levantar lá no grupo do PHP Rio se você entrar você não vai ver nenhum bot de administrador porque eu não parei para desenvolver nenhum e também não vou instalar nenhum bot de administrador de grupo que eu desconheço para onde aquelas informações estão indo apesar do grupo ser público é uma bola super interessante de se levantar essa questão também é configurável você pode configurar o teu bot para ele receber apenas mensagens para ele poder ser adicionado num grupo e se ele pode ser adicionado num grupo você também pode dar permissão para receber mensagens que são enviadas diretamente para ele ou monitorar todas as mensagens do grupo isso é o que ele estava falando ali isso esbarra na questão de privacidade dos dados mas boa parte dos grupos já são públicos é um arroba ali eu acho que não teria tanto risco em relação à privacidade porque são dados públicos só se for um grupo fechado da empresa por exemplo aí tem que pensar um pouquinho antes de adicionar qualquer bot procurar saber a fonte daquele bot mais alguém bom acho que é só obrigado a todos por ouvirem aí qualquer dúvida que vocês tiverem podem perguntar aí fora e fiquem à vontade valeu Obrigada.